E eu faço aqui hoje de São Paulo uma grande convocação a todos os brasileiros e brasileiras, jovens da terceira idade, de todas as regiões do país, para que continuemos motivados e mobilizados. Tão importante quanto governar é saber fazer a oposição. E nós faremos uma oposição não ao Brasil, jamais fizemos isso e jamais isso esteve no nosso DNA, mas uma oposição ao governo. Vamos fiscalizar, vamos cobrar os compromissos assumidos com os brasileiros e vamos denunciar as ações que nós consideramos equivocadas e que não atendam aos interesses, como disse aqui, da maioria dos brasileiros.